Centenas de cabo-verdianos viajaram para Portugal para a Jornada Mundial da Juventude numa altura de forte pressão na procura de vistos. A organização está preocupada com a possibilidade de muitos não regressarem para Cabo Verde. O evento acontece de 1 a 6 de agosto. Dada a pressão na procura de vistos para Portugal devido ao novo acordo de mobilidade, a organização cabo-verdiana da Jornada Mundial da Juventude mostrou-se preocupada e assegurou que está em constante diálogo com o responsável do Centro Comum de Vistos na Praia sobre a possibilidade de muitos não regressarem para Cabo Verde. José Manuel Vaz, que coordena este processo, adiantou que a organização cabo-verdiana está a fazer um trabalho de sensibilização para todos cumprirem a programação e regressarem ao país para evitar consequências futuras. Disse ainda que os participantes estão abrangidos por um regulamento com condições e consequências que passam pelo repatriamento de quem tentar ficar ilegalmente em Portugal. A presidente da Assembleia Municipal da Praia, que vai representar o município, disse que se trata de um encontro de promoção da paz e confraternização com impacto na juventude. Poderá ter um grande impacto no dia a dia dos jovens cabo-verdianos a fim de contribuírem para uma sociedade mais justa e inclusiva, tendo em conta que são futuros decisores e líderes do nosso país. São no total 913 cabo-verdianos que viajaram para Lisboa, onde acontece o evento que reúne milhares de pessoas de diferentes países. O presidente da República exortou os jovens participantes a serem verdadeiros embaixadores de Cabo Verde e que absorvam as experiências para ajudar a construir um país com mais fraternidade e amizade.